Poxa que falei, como aí todo jogo de terror tem Calma aí, que isso foi demais Minha sap tela aqui não mexe Estou em casa Estou em casa Estou em casa Onde você é? Não é a vida Ai, parece que o meu primeiro tiro vai lá para... Bom trabalho com aquele óleo, tig! Sim, nós matamos todos esses cachos, então bebemos um pouco de água! Tudo está quieto? Estão todos mortos? Venha aqui então! Ele não era inimigo! Você matou meus inimigos, então eu acho que você é um amigo! Dois blocos! Espera até eu baixar o levantamento! Deixa eu levar uma dor! Deixa eu levar uma dor! Olha! Estou morrendo toda hora! Estou comendo mesmo perto! Estou morrendo sem fazer... Estou morrendo com... Estou morrendo com a dor! 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 Agora sim recuperei meus... Agora sim... Não? Fique haste, então. Não temos muito tempo. Antes da guerra, este lugar foi lindo. Você... Eu era cinco, então. Minha mãe era jovem... Vivo. Ih, reiniciou. Espera ver se foi. Ih, reiniciou a live. Não, você ia... Pai, todo mundo teria que morrer. Não ia dar conta de fazer você morrer. Você que é pai. Eu sei que você está desenvolvendo. Desenvolvimento nosso. Minha mãe se tornou chateleira. Não por si mesmos. Os carros de óleo fizeram. Os carros de óleo permaneceram. Os carros de óleo permaneceram, mesmo que a água se esforçou. Os velhos morreram. Os velhos morreram. Os velhos morreram. Só os velhos ficaram. E eles todos obedecem seus maestros agora. Os monaibai lair... Dizem que eles são de óleo de fogo agora. E os velhos acreditam. Os velhos acreditam. 5 anos depois da guerra... Minha mãe morreu. Eu estava todo um. Vamos lá. 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 Nos bandas aí. Vamos lá. Vamos lá. Mano, gostaninho Vamos lá. Deixa eu salvar aqui pra dar um CC. Caralho mano, que que eu fiz? Boguei o jogo total. Vai dar um jump ali mais fácil. Vagabundo. O que é isso? O que é isso? Mas morre com a luz Que doideira 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 Que chato Que doideira 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 Esse함 Você gostou mais desse do que Lara? Você gostou mais desse do que Lara? Eita, mano. Não, não apague a luz não, mano. Não, não apague a luz. Não apague a luz. Artyom, o link está se rompendo. Você é demais. Eu tenho uma ideia. Como você gostou, Artyom? Pelo menos aqui você pode me ouvir? A porta dizia que a porta do arquivo pode apenas abrir por dentro. Vá. Vá, você pode me ver dentro da viz. Vejam for entrante na próxima loja. Vá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tinha uma porta. 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 Tinha um... Tinha uma porta. Tinha uma porta. Tinha uma porta. Tinha um... 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 É muito zoado. O que é isso? vai ser com cuidado aqui, se não vou voar e vou morrer Como todos, o Merit está falado Oh, o que é que eu estou fazendo O que é que eu estou fazendo Empurra a melhora Fala A Paula vai de pistola e vai ficar com ela mesmo. Que massa! Que massa! Os filmes de terror não tem história boa. Nem os filmes não é irmão. A primeira desse aqui é meio que a da AK. Cinquenta vezes. Olha, esse boneco aqui que cansa. Aí eles ficam andando igual esse jogo aí. Fico lá pegar minha combizinha, né? Cê tá no navio? Tá na minha combi, ó. Não. Fica só no strator. Tchau. O que é isso? Ficou uns lombos ali embaixo, aparecendo a minha tela toda hora, não sei o que que é. Faz ideia não do que pode ser? Ficou passando uns lombos aqui, não lembro. Eita, fica de noite o ferrão. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu não sei. A boca. Ficou passando. 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 O que é isso? Apenas, o que é isso? É o que é isso? Ok, mano O que é isso? Tá vendo? Tá vendo? É o que é isso? Nossa, nossa gente tem que ver A gente mexe na mesa É isso Eu mexo na mesa O que é você? Ele nos disse onde eles conseguem a água, mas, naturalmente, o well está guardado. Tamir recolhe o lugar e diz que poderíamos infiltrar o destino. Então, Artyom, quando você é redor, vá se encontre com Tamir. O seu objetivo é trazer água para a Aurora. A falta não é uma opção. Boa sorte, Artyom. Eu... Nós todos estamos contando com você. Crest, não é nada. O que você acha de nossa situação, Artyom? Não é tão bom, hein? E, além disso, nós tínhamos que lhe dê nosso melhor convidado, naturalmente. O trem é lá na PQB, cara. O que você acha de nossa situação, Artyom? Não é tão bom, hein? E, por isso, não é tão bom. Nós estamos com a Alta, mas apenas todos os bairros. Eu vou à noite, fã. Eu gosto de jogo linear Gosto porque fica mais História, história, história Essas missões secundárias de mundo aberto Eu gosto de jogar E aí E aí E aí agora aqui infinitamente eu tenho conta de virar no controle olha o que eu fiz isso caralho, está cuspindo fogo ali eu tenho conta de virar no controle eu tenho conta de virar no controle não estou chegando, não estou chegando não estou chegando, não estou chegando não estou chegando, não estou chegando eu pego a binócula aqui para aqui que é essa tempestade de areia não estou chegando, não estou chegando como você lhe mora, todo mundo o bem fica falando O que é isso? Porra! 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 Gostou dessa arma? Porra! Não sei onde é essa entrada não, não tem que estar indo. Você está pronto? Como o cara está fazendo sem água? Enquanto você estava fora, eu escutei um pouco. K.U.L. diz que muitas pessoas viviam nessas cavernas. Era basicamente uma cidade real. Mas então os geysers abriram e todos tinham que fugir. Como você pode suspeitar, nós estamos aproximando a cavernas através da porta de trás. Vamos! Usando a cabeça. Usando a cabeça. As cavernas estão mortas agora. É muito lazarento esse jogo. Vamos subir um pouco mais alto, para ter uma melhor olhada. A cavernas não vai para onde. Vamos! 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 O que é? Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estúpida! Sim... Esse lugar é total. Quando saímos, eu meio que tinha esperança de encontrar algo sobre meu povo, se não dos meus irmãos. Mas agora eu descobri. E isso me desce. Estúpida, estúpida. Vou descer aqui, vou tomar dano. Aham, está na entrada. Muito bom. Estúpida, Artém. Estúpida, carrega a torta, controla os filtros e outros equipos. Estúpida, estúpida. 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 Deixe-me dar um boost. Vamos lá! Então, o Wario colocou as pessoas de volta à Atenção, ok? O que é isso? Oh, quantas pessoas vivem aqui? Tudo está construído. Uh, vamos tentar caminhando. Uh, a mira não está mexendo, gente. O que é que aconteceu com a mira não mexer? Uh, muito lento, caralho. Uh, é o mesmo que tem isso. This is going to be fun! Keep together! Bullheads! Estas foram fechadas também, agora vamos cruzar a ponta e vamos direto. Parece que estamos quase fora, seguem-me! Acaustrophobia... Meu filtro está quase terminado! Olhe, luz! Aqui! Bem, o voo parece tudo bem. Masque é fechado! Bem, é uma cruz de aqui. Acaustrophobia... Os locais seguem todas as palavras que os senhores dizem. Então... ...e o atormento, Artem! É um desfile de desfile! Vamos começar a fazer isso quieto. Sem o desfilem necessário. Os escravos são inocentes! Olha! Vá! Vá esse carro? Eu vou mover lá e ir atrás dele. A porta está controlada daquela cidade. Quando você abrir, eu vou levar a carro e você vai para a torta. Fude a chance! Amém? E tenta não se esclarei ninguém só um dos filhos, tá? Mas? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, tem as balas todas, mano. A mira não mexe. Só que não é engraçado mesmo. Vamos lá. Bem, parece que são todos eles. Artyom, você abre a porta e eu vou trazer o carro. Aí você pega o sniper e vai comer um por hora. Vamos lá. Agora você pula daí fica vivo, não acontece nada. Seu ponto doido, ele derrota. Esse cabelinho desse jogo é muito engraçado. E o cara não conseguiu. O cara pôs um vídeo que ele não soube fazer. Nossa. E aí ele termina. A gente se bomba e ele fica atratado. Deve estar no próximo, não. E aí 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 A gente tem bala aqui, dono. Muito fácil aqui, velho. Ah, o próximo dele se completou Ah, o próximo dele Mata, não tem bala não Ah, vai se foder, mano Não, vamos lá Tá nem em cima, que lixo Você vai ficar lá para controlar as aproximações Sim, senhor Come here, everyone Ah, vai se foder Hello, my friend Ah, vai se foder 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 Ah 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 Certo. O que é isso? 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 Ah, espera aí. Ah, Deus é boa. O cara mandou tirar o nada de novo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.